Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vão vocês? Eu espero que bem, bora ficar bem, bora malhar pra ficar igual esse Conan aqui Olha só galera, como esse cara ficou bacana meus queridos, olha só aqui o olho dele, botei até uma cicatriz no rosto dele Ele tá massa demais, o menino aqui rapaz, faz agachamento na academia e tudo, olha só os detalhes, o machado dele, tá vendo galera? E olha só que bacana, dá vontade de tirar ele da base, olha só a base também, como se tivesse levado uma catapultada Aqui também, poxa gostei demais, eu ensino a fazer a base e outra coisa, você quer ver ele melhor? É só tirar ele da base que ele sai rapaz, olha o escudo dele meus queridos, aqui a partezinha da espada As costas dele que parecem as nossas, aqui o machadinho, tudo eu fiz assim detalhe de, como se fosse já usado em batalha Aqui a cabeleira do homem, bonita, você aí menina, você achou que eu fiz um cara bonito ou ele tá bacana? Comenta aí, aqui ó as botinhas dele também, eu achei que foi muito legal, eu fiz todo ele do zero galera E você meu querido, minha querida, vai poder aprender a fazer, que eu mostrei todo o passo a passo Por isso que o vídeo é um pouquinho longo né, mas vale a pena cara, porque é uma aula completa, acho que é o cara mais bem feito que eu já fiz Olha só a tanguinha dele, que coisa ridícula né, o cara desse usando a tanguinha, mas combina, fica legal E também rapaz, eu ensino a fazer tudo, aprendi muito nesse vídeo viu galera, e eu espero que vocês também comentem Se você achou que eu podia ter feito algo melhor também, comente aí viu, tamo junto pra poder crescer junto, não é mesmo? Meus queridos, se você já achou bacana, deixa aí um gostei, me ajuda a poder trazer umas peças bem detalhadas como essa E isso me ajuda sim a evoluir, quem sabe eu ganho dinheiro no futuro com o canal Me segue no Instagram, quase artista, lá você vai ver muita foto desse bonitão aqui, parece até comigo Ah é, para de mentir, então tá aqui galera, tamo junto, deixa seu gostei, se inscreve no canal E bora aprender a fazer o Conan, o Conan bárbaro, é o bárbaro Se liga aí que coisas boas acontecem aqui viu, pra começar a fazer esse nosso Conan galera A gente vai começar aqui ó, pegando um boneco de alumínio, caso você não conheça aqui o canal, tem um vídeo aqui É o vídeo mais visto, em que eu ensino a fazer um boneco de alumínio, tá bom? É só vem aí e procurar, vai tá na descrição Agora galera, eu ponho aqui ó, em volta dele, só realmente pra fixar e o biscuit endurecer Porque desse modo ele já vai ficar bem durinho pra gente poder modelar ele, em questão de equilíbrio vai ficar bem bom Eu só vou botar o biscuit branco mesmo, porque o Conan ele gosta de tomar um sol, ele é bronzeado Aí depois a gente vai fazer a cor de pele dele, tá bom? Aí galera, como é que fica aqui coberto, fica bem bacana, eu só fiz o biscuit de biscuit mesmo Agora bora detalhar a musculatura, vou começar com a perna, mais especificamente a pantuilha do Conan galera A cor de pele dele é esse aqui ó, é mais ou menos um marrom clarinho né, que ele fica só um tempão, fica todo queimado né Então você põe aqui ó, uma parte da panturrilha desse lado e outra, nessa pegada aqui de coxinha né, uma coxinha de chocolate Você põe desse, ok? Aí você pode contornar aqui, beleza? Vem cá, e aqui na frente você põe um pininho Só realmente pra conseguir fechar essa parte aqui, beleza? Bem fácil, bem tranquilo né não? Aqui galera, tá pronta a panturrilha do homem, uma panturrilha fortinha né não? Agora o que é que eu faço? Eu vou pegar uma coxinha aqui, tá bom? Aí eu ponho ela aqui assim ó, veja só, e jogo um pouquinho pra cá, beleza? Mais ou menos aqui vai ficar essa pontinha aqui como se fosse uma gota de chuva vindo pra cá, você pode até juntar E agora eu pego uma maior, e ela vem mais ou menos aqui ó, ela encosta um pouco na região já do tronco dele, tá vendo? Aí você pode botar ela mais para este lado aqui, ok? Agora galera, eu vou continuar fazendo aqui a parte da perna traçada dele, é uma pilastra essa perna, parece a nossa Aí eu ponho aqui ó, uma cenoura aqui no meio mais ou menos, tá bom? Ela chega aqui um pouquinho mais pra cima, e ela fica um pouquinho inclinada Aqui eu posso pôr um pouco mais de massa aqui, assim a perna dele também ganha mais volume para frente, tá vendo? Olha só como fica interessante, não é essa parte aqui? Aí você pode ir juntando aqui uma parte com a outra E algo muito importante também pra vocês botarem, é cobrir essa parte aqui Mais ou menos aqui onde tiver essa dobrinha aqui ó, do músculo dele, eu vou pôr essa parte daqui, estão vendo? Isso aqui eu faço de um jeito tranquilo, fácil, bem de boa, né? E agora pra fechar a perna dele galera, o que é que eu faço aqui? Eu venho pra cá pra trás, pego um pedaço de biscuit e ponho aqui, mais ou menos no início da dobradura do joelho dele, até um pouquinho aqui a parte da bunda, tá vendo? Agora galera, duas bolas pra ser a bunda do nosso Conan, com todo respeito viu, Conan eu nem gosto de sua bunda Então eu vou botar aqui a bunda do homem, tá bom? Duas bolas, tranquilidade, né? Aí você joga pra cá Ele é muito forte, também deve ter uma bunda torneada De tanto que ele desce e sobe de montanha, não é possível Então você faz aqui Pra quem não sabe rapaz, o Conan nasceu na guerra parceiro Na guerra, o pai defendendo, a mãe parindo Deve ter sido uma coisa maravilhosa Agora galera, o que que eu vou fazer? Bora vir aqui pra parte das costas E eu vou botar um pouco de preenchimento aqui Pra depois a gente começar a modelar de uma maneira melhor, tá ok? Aí eu ponho aqui, tipo duas coxinhas de frango Tá bom? Aí você põe aqui Deixa essa linha aqui no meio bem evidente Que é onde passa a coluna do Conan, né? Apesar dele ser assim um guerreiro incrível Ele ainda é humano e deve ter uma coluna Uma coluna mais forte que a maioria, né? Aí uma coluna igual a você que segue o canal, parceiro Eu tenho a coluna toda torta Vou parar de falar de coluna, que viagem Agora eu vou aqui continuando, ó Só realmente pra dar aquela profundidade Também pra conseguir enlarguecer mais o personagem, tá ok? Eu já fiz aqui um pouco das costinhas dele Do preenchimento só, tá vendo? Até botei um pouquinho nos braços Só preenchei Eu tenho que preencher também aqui Um pouquinho o peito, tá bom? Pra depois fazer o mesmo processo Que a gente vai fazer nas costas O peitoralzinho dele, o peitinho do Conan Então você faz aqui, tá bom? E tenta juntar essa parte aqui Que você já fez com a pele morena dele Você junta com a outra, tá bom? Ah, ficou bem gay isso Continuando a saga de Conan Ele está aqui Agora bora fazer a costa dele A costa direitinho, né, meus queridos? Simbora aqui Eu peguei, ó Como se fosse um... Sei lá o que é isso Parece um... Eu não sei o que parece aqui não Mas você faz É bem facinho, tá bom? Aí você faz, ó Bota um pouquinho aqui É o músculo do trapézio E você faz ele em direção Que vai ser o pescoço do Conan Aí você também pega Bota do outro lado Agora continuando o processo Você pega um triângulo Agora sei o nome desse negócio É tipo um triângulo Lembra um dente? E aí, ó Você põe aqui assim, tá vendo? Logo embaixo Esse músculo do trapézio dele Essa parte bem grande aqui Da... Das costas do Conan Ele tá fortinho Igual quem tá assistindo aí o vídeo Rapaz Você aí, meu brother Tá com a perna gigante Uma perna, ó Que viagem Tá com as costas gigante E você aí, menina Tem a perna assim mesmo Uma coisa linda Parece um cavalinho Uma coisa que eu faço bastante É passar água Veja só Passo um pouco de água Colocam nos dedos Aí eu vou molhando Tá vendo? Eu molho aqui Afim de tentar soldar Essas partes Que ficam Aparecendo aqui Eu tento juntar elas Com a massa Que já tá um pouco mais seca Tá vendo? Ou com a massa Que já tá seca mesmo Olha só como já fica aqui em cima É um trabalho assim Que requer um pouco de paciência Mas é bem legal Faz aí com calma Que dá tudo certo no final Agora, galera Fazer também Um pedacinho do ombro dele Porque uma parte do ombro Se liga diretamente com as costas Aí eu pego esse triangulozinho Põe aqui Ele vai ficar mais ou menos Da divisa desse músculo aqui Com o trapézio, tá bom? Músculo do trapézio Aí eu ponho aqui Ótimo Que já fica bom, né? Uma parte do braço Já um pouquinho pronta Aí você pode vir aqui Já imaginar a parte triangular Que vai ficar do... Do ombro A mesma coisa faz do outro lado E agora, galera Você pode pegar Um pedacinho assim Ó Em formato cilíndrico E você põe aqui assim Tá ok? Põe aqui assim Que dessa maneira Você vai enlarguecer a sua peça Tá bom? Aí você põe aqui Detalha mais um pouquinho E agora você também pega Um pedaço pequeno E põe aqui assim No formato triangular Tá vendo? Mais ou menos Você pode até pausar o vídeo E ver melhor Vocês vão fazer Essa estrutura aqui De corpo Tá vendo? Tá muito igual Ao que eu tô fazendo aqui Eu fiz até pra me guiar E olha só como fica legal As costas do homem Ficam dessa maneira, galera Agora bora fazer Os peitos dele Os seios do Conan Aqui o que eu faço? Eu pego como se fosse aqui Um círculo Do Conan Um círculo de biscuit Tá bom? Da mesma cor de pele dele E agora Eu posso botar ele aqui Vindo em direção ao meio E quando você, galera Botar Você puxa um pouquinho aqui Em direção Ao que vai ser o ombro dele Tá ok? E aí você já pode Soldar aqui em cima Vejam só Bem interessante, né não? Já vai botando aqui Junta Um peito no outro Deixa bem no meiozinho Aqui certinho Tá ok? Agora Agora Galera Eita Agora galera Eu pego aqui Uma bolinha Faço Um triângulozinho E ponho aqui Isso aqui, meus queridos Vai ser o ombro Do nosso Conan Beleza? Aí você faz aqui E tenta dar esse aspecto De uma montanhazinha assim Que o ombro tem Lembrando que ele é Pontiagudo aqui Tá bom? Bora agora Galera Fazer o tanque Do nosso Conan O tanquinho dele Tá bom? Agora o que eu faço? Eu pego aqui Veja só Como se fosse um bigode Um lindo moustache Ponho aqui Debaixo do peitoral dele Bem na metade E faço esse contorno aqui Veja só Bem fácil Bem tranquilo Esse aqui Não é o primeiro gomo dele Tá bom galera? Isso aqui na verdade É a costela Que como ele malha muito Malha não Ele sobe Desce montanha Pega coisa pesada Aí isso aqui Fica muito aparente Nele Entendeu? Aí você faz aqui Já pode ir juntando Tá vendo? Agora galera Eu pego essas bolinhas Pra fazer os gominhos dele Eu só vou botar quatro Porque a tanguinha dele Vai cobrir depois Essa parte aqui Tá bom? Aí eu vou botar quatro gominhos Aqui E já fica bem legal Aí ó Como fica? Já passei os dedos aqui É importante que você Tente evitar Os buracos Não se formem buracos Aqui Inclusive eu falhei Que tem um AK Mas tudo bem Agora eu pego Outro aqui Tá vendo? Outro pininho E ponho aqui do lado Mais ou menos Um pouco em cima Ó Da costela dele Depois eu pego Mais uma bolinha Dessa vez um tanto menor E ponho aqui E vou formando Um conjunto de bolinhas Por assim dizer Fazendo esses músculos aqui Que ficam do lado Do Conan E do lado de qualquer pessoa Também né? Pô É só músculos Ó como vai ficando E é só como fica legal Né galera? Aí você se atente Pra não ficar essas marquinhas aqui Você pode passar água depois Por exemplo Mesmo aqui Eu já aumentei um pouco O peitoral dele Pra ficar proporcional Aumentei também um pouco O trapézio Talvez eu aumente mais no futuro Mas agora Vamos bora fazer O muquezinho do homem Rapaz Fazer aqui A muqueta dele Eu pego Uma bolinha Tá bom? Você amassa E ponho aqui assim Ó Você vai pôr ela Mais ou menos No começo Do vezinho Aqui do ombro Que o ombro Já tá praticamente pronto Né? E agora você Vai juntar Aqui Ó Essa parte do músculo Do clã Pronto galera Agora ó Você pega uma bolinha Tá bom? Vamos fazer o tríceps do homem Eu amasso ela Um pouquinho assim Boto meu dedinho aqui Pra conseguir cavar Tá vendo? Deixando bem Deixando bem essa parte cá Aí ó Como se fosse uma ferradura De cavalo Eu faço mais ou menos Pego aqui o homem O homem um pouquinho forte E ponho ó O tríceps dele aqui assim O tríceps é uma parte bem É um músculo bem grande Do corpo humano Viu? E aí ó Você pode detalhar Mais um pouco Essa parte aqui Cavada Tá vendo? Você pode vir aqui Deixar bem a mostra Essa parte aqui do tríceps Esse vezinho Que ele vai ter cá Tá vendo? Aqui atrás Você pode ainda detalhar Mais essa voltinha Que o tríceps dá Aí você pode digitar No Google Anatomia Tríceps Aí você pode Ter uma ideia bem melhor Mas uma dica O tríceps Ele acaba sendo Um pouquinho mais largo Que o bíceps Tá bom galera? Então você faz aí Pode dar uma caprichadinha O Kona faz academia Todo dia Então você pode Fazer um moço Bem fortinho Tá bom? Continuando gente bonita Agora você pega aqui Três partes Pra fazer o tríceps Não Pra fazer o antebraço Todo homem Beleza? Aí o que que eu faço? Se eu pego uma partezinha Que é a maior de todas Boto aqui Na parte de dentro Dentro que eu falo Em comparação Com o tronco dele Tá bom? Põe um aqui Dou uma moldalada Pego aqui Essa parte Que é a segunda maiorzinha Põe um aqui Do lado dela Tá bom? Do lado aqui Certinho Evidentemente Você vai ter que fazer Como se fosse Uma montanhazinha Assim Entendeu? É um triângulo Beleza? E agora você vai pegar A outra parte aqui E vai pôr cá atrás Isso aqui galera Eu desço E aproveito Já faço um pouquinho Aqui do cotovelo Do homem Tá bom? Um pouco do cotovelo E agora você pode juntar Isso aqui Pode até tirar O excesso E agora você vai Detalhar A parte Da musculatura Beleza? Sabe esses Essas partes aqui Fibradas Do cânon Você também pode Fazer aqui embaixo Por exemplo Eu posso pegar aqui Veja só Quando tiver tudo Direitinho Aí eu posso Arrastar umas fibras Aqui Veja só Arrasto umas fibras Deixo tudo certinho Entendeu? Coisa do tipo E preparo aqui Pra vir A mão dele Evidentemente Você faz isso Com cuidado E com cautela Tá bom? Faz a mesma coisa Só que no outro lado Meu Deus Olha esse cotoco Galera Agora eu vou trabalhar Aquilo que vai ser A base dele Tá bom galera? Aqui eu tenho Um pedaço de azulejo Rapaz Que tá quebrado O bichinho Eu vou aproveitar Pra fazer a parte Assim Os contornos Da base Olha só Aqui eu tô reaproveitando Tá bom? Eu tô pensando aqui Aprendendo com vocês Você tá aprendendo comigo É uma beleza Aí eu vou juntar Tudo aqui Tá vendo? Mas ainda vou botar Um recheio aqui O recheio galera Vai ser qualquer coisa Que eu queira jogar fora E caiba aqui dentro Eu posso amassar aqui Coisa de palito De fósforo Embalagem Posso amassar Sacoplasto Que eu não vou usar Ah um pedaço de cinto Também que eu não vou usar Isso pra ser De recheio aqui Tá bom? Agora galera Eu vou pegar aqui Essas partes Do Da minha base Do que vai ser minha base Eu tenho fé Que vai ser uma base E eu vou Grudar aqui Com um pouco de massa Epox O famoso Dura Epox Tá bom galera? Aí eu vou fixar aqui De uma forma Bem desordenada Vocês vão ver Deixa eu mostrar Olha só a maluquice Que fica galera Tá vendo? Eu só conectei Botei aqui uns enchimentos Aqui umas cordinhas Que eu arranjei E botei qualquer coisa Aqui pra preencher Qualquer coisa galera Aí ó como fica bacana O que que eu faço agora? Eu pego o biscuit E vou cobrir tudo Tá bom? Lembrando isso Quando eu cobrir o boneco De alumínio Eu vou fazer a mesma coisa Só que agora Com a base Do Conan Galera Bora fazer agora O rosto dele Tá bom? Ele vai ser um rosto Bem diferente Dos que eu já fiz Aqui no canal Vai ser legal Que a gente aprende mais Né não? Eu vou pegar aqui Veja só uma esteca Mas você podia estar com palito Alguma coisinha assim Tá bom? Que for útil Pra você poder cavar ele Veja só Eu vou pegar aqui Mais ou menos E vou desenhar A linha dos olhos dele Tenta visualizar A linha dos olhos dele Tá ok? Pronto, beleza? Agora aqui ó Eu vou dar uma cavadinha Pode fazer aqui Com a parte reta também Não vai interferir tanto Agora Eu dou uma cavada Pra esse lado E aqui ó Também Aqui até um pouco mais fundo É interessante Que já fica marcado O queixo do Conan Bem legal, né não? Bora agora Já abrir O que vai ser o espaço Do olho dele É importante ele enxergar Pra poder Bater nos inimigos direito Lembrando que a violência Só é Legalzinha na ficção Tá bom galera? Agora O que que a gente faz? Eu também vou pegar aqui E vou fazer ó Por isso que é tão legal Uma ferramenta assim Tem vídeo no canal Ensinando a fazer Viu? Eu vou fazer aqui ó Essa parte Da sobrancelha do Conan Aqui também eu posso Dividir um pouquinho O nariz dele Eu vou pegar aqui Com meu dedo Tá vendo? Pego aqui Vou fazer o nariz Um pouco achatado Que ele é um bárbaro Ele não vai ter O nariz de bonequinha De bonequinha O nariz de Max Steel Então ele não vai ter isso Você já marcou Algumas expressões Bem interessantes nele Né não? Mas agora Vem algo bem característico Do Conan Eu vou tá baseando O rosto dele Num desenhista O nome do cara É John Busceme Eu acho Ele desenha um Conan Assim com a cara Mais de bruto Um bruto Gente boa Mas desenha Aí o que que eu faço Aqui galera? A maçã do rosto Eu vou puxar bem Eu vou Realmente marcar Essa maçã do rosto Tá vendo? Aqui ó Ó só como é que fica Aqui ó Eu vou Também dar uma juntadinha Pra cá Na parte de fora Do rosto Tá vendo? Como se fizesse Essa dobrinha Da pele É interessante Você dar uma estudadinha Na modelagem Que tem alguns homens Que realmente Tem esse tipo de rosto Né? Um rosto assim Mais parrudo É interessante isso Cara Rapaz O corpo humano É uma maravilha Ok E a parte da boca Como é que eu faço A parte da boca? Vejam só Vejam só Vejam só Eu pego aqui ó Dou uma levantada Ó só Essa cara de Não gostei Comi não gostei Ó só Aí você pode dar uma Ajeitadinha aqui E basicamente O molde que eu vou usar Pra fazer o rosto do Conan Vai ser esse aqui Bem legal né? Agora eu vou aqui Detalhar melhor Sem estar com a câmera ligada Que isso aqui Me atrapalha um bocado Mas o molde É esse aqui galera E poxa Bem legal né? Aproveita Pegar duas bolinhas brancas E põe aqui dentro Que vai ser O olho do homem né? Enquanto o rosto Quadrado dele seca Bora voltar aqui Pra fazer a base Vejam só Os tijolinhos aqui Que eu tô fazendo Tijolinhos esses Ó esse aqui Eu botei por agora Que vão ser galera A parte da Do De uma masborra Tipo um castelo Entendeu? Eu tenho uma ferramenta aqui Mas pode usar qualquer coisa Inclusive uma faca Vai ficar um efeito Até legalzinho Uma faca com serra Aí ó que legal Tipo uns bloquinhos Uns tijolos Como é que eu tô fazendo isso? Muito fácil Eu tô colando placas De biscuit aqui ó Ó só Uma coisa assim Um detalhe muito bacana E nada assim Muito elaborado Né não? Agora galera Eu vou fazer os tijolinhos Ó só Que beleza também E que facilidade Olha só Pronto E aqui estão formando Os blocos Aí ó Eu pego daqui Desde o início Posso descer um pouquinho Já botei as duas bolinhas Aqui Agora O que que eu faço? Tuku Botei aqui Essa parte Que vai ser do pescoço dele Tá bom galera? Aí eu aproveito E também dou uma soldada Aqui ó Ao redor dele Agora galera Eu pego aqui Ele Ficou E pescoçudo Só que aí a gente ajeita A gente dá uma espalhada Se liga aqui ó Pra você seguir o contorno Do trapézio do homem Tá bom? Aproveitei galera E também fiz Esses traços aqui No pescoço dele Tá vendo? É Dois traços vindo aqui Em direção E outro aqui subindo Fica muito legal né? Muito show Você pode fazer a mesma coisa Agora galera Eu vou aqui ó Botei um pinguinho azul E venho aqui com cuidado E vou botar ó Ó como fica né? Já fica melhor Mas agora ele tá sem pálpebra Aí fica muito estranho Bora pôr então A pálpebra aqui nele Mas tem que esperar secar Então galera Pra fazer a pálpebra do homem Não é muito complicado não Tá bom? Você só precisa De um pouco de precisão Ó Eu pego aqui Uma cobrinha Tá ok? E aí você vem aqui No olho dele Com cautela E põe Deixa eu botar aqui Pra vocês poderem ver Você vai pôr Mais ou menos Aqui assim ó Veja só Põe aqui E agora você arrasta Sobre o olho dele Tá vendo? Vai ficar assim ó Só como já melhora Aí evidentemente Meus queridos Você tem que tirar Essas rebarbas né? Aí ó Só que interessante Aí você também solda Aqui na parte de baixo Tá vendo? Galera Algo que eu fiz Que fica muito legal É passar uma aguinha Com um pouco de tinta preta Nele Aí depois eu vou E limpo rápido Aí a parte preta Só fica nas frestas Dos músculos Olha só como fica legal Vai realçar muito mais Os músculos dele Ainda mais quando ele estiver De longe Show de bola Não? Meus queridos Agora eu vou fazer aqui A cabeleira do homem Tá bom? Pra isso eu vou pegar aqui Um pedaço generoso De biscuit preto Tá ok? Aí eu vou vir E já ponho aqui ó Veja só Beleza? Aí você pode Ir botando aqui E espalhando De um jeito bem tranquilo Bem fácil Agora galera Eu pego aqui o meu dedo E vou puxando Um pouquinho assim ó As bordas do cabelo Do Conan Tá vendo? Pra deixar um pouquinho assim Com tom de uma cabeleirazinha De um jeito bem tranquilo De um jeito bem de boa Agora galera Perceba aqui ó Que eu fiz essa mesma coisa aqui De tirar uns pedacinhos E agora Eu peguei essa lá E boto aqui assim ó Como se fosse a continuação Do cabelo dele Mas como ele tem Um cabelo grandinho Ele joga um pouquinho Também na parte da frente Aqui na região do ombro Tá vendo? Faz a mesma coisa Do outro lado Agora meus queridos A gente vai pegar Esses dentinhos assim Pretos ó E botar aqui na frente Porque o Conan Tem uma franjinha Na verdade ó Ele tem um cabelo liso E não liga muito Pra como o cabelo dele fica Aí se bate na cabeça dele Se tapa o olho Ele não enrola muito não Na verdade eu acho Que ele só corta o cabelo Quando atrapalha a visão dele Fora isso Fica aí de boa Aí eu vou pôr aqui na frente Beleza? Meus queridos Algo muito importante Que não pode faltar também São as sobrancelhas É evidente né Aí você pode pôr aqui Com cuidado E algo também bem bacana Que a gente pode fazer São esses riscos aqui Do cabelo Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço isso aqui Aqui ó Eu tô fazendo com um pedaço De arame enrolado aqui Tá vendo? Aí eu pego E subo E todos esses fios Que eu tô fazendo Eles se encontram Em uma bolinha Que eu fiz aqui Que é tipo a raiz Do cabelo do Conan Entendeu? As pessoas que tem Um cabelo assim Mais liso É massa Que normalmente Elas tem só um redemoinho Meu cabelo Parceiro Tem um milhão De redemoinho Rapaz É uma bagunça Lanhada Mas aí fica bem legal Fica um detalhe Muito show Um cabelo bonito Igual o nosso Eu vou pegar aqui Um pedaço Um marrom Quase cinza Preto E eu vou botar aqui Só pra servir De tanga dele Tanga é tipo Uma cuequinha de pano Que ele vai ter aqui E eu não vou fechar tudo Porque ele vai ter Uma cuequinha Que é cá embaixo E depois vai vir A tanga dele Tá bom? Vocês vão entender Aí basicamente É um cuecão Que você faz pra ele Será que é Calvin Klein? Então aqui galera Comenta aí Qual é que você acha A marca da cueca do Conan Isso é muito importante Não que eu ligue Pra cueca do Conan Então Eu aproveitei Também fiz um pacote Novamente Não que eu ligue Pro pacote do Conan Mas o cara desse tamanho Eu vou fazer um volume Então aqui Eu vou botar cá Esse triângulo Que vai ser A tanga do Conan Beleza? Eu boto um aqui atrás E o outro cá na frente Não Um na frente E o outro cá atrás E agora galera Eu dou uma puxadinha Aqui assim ó Pra parecer Pedaços de couro lascado Sabe? Eu faço assim E depois Quando ele estiver pronto Eu ainda dou uma dobradinha Pra parecer Que o tecido Tá meio que caindo Ó só Tá vendo como vai ficar legal? Depois a gente até Bota um cintinho nele Vai ficar show Faz isso aqui Na frente e atrás E bora fazer um efeito Parecido com o cabelo dele Tanga pronta Perceba que eu fiz O mesmo esquema aqui Do cabelo dele Aqui atrás ficou até Mais legal né Poxa Tá muito decente Agora eu peguei aqui Uma linhazinha Estiquei ela Dei uma enroladinha Só pra dar mais uma detalhada Tá bom? Eu tô fazendo aqui Um Conan mais jovem Com uns 20 e tantos anos Que depois ele fica Mais velho Mais sábio Mas aqui ele tá Meninão Tá tranquilo Tá usando um cinto Todo mal acabado Aí eu vou botar Aqui do lado Galera Tá bom? Aí galera Olha só como fica Muito legal Agora eu dou uma puxadinha Aqui Pra vir um pouquinho Assim pra frente Do cinto Tá vendo? Como se fosse o pano Realmente caindo Não tem muito sentido O pano ficar assim Em pé né? Galera Bora fazer aqui a base Do que vai ser a espada O escudo E o machado Tá bom? A espada eu vou botar Numa bainha Vai ser bem fácil Tá bom? Ele não tem como segurar Três armas ao mesmo tempo Aí aqui eu peguei um arame Pra ser o cabo do machado Tá ok? Aí eu ponho aqui Enrolo de uma maneira Bem prática Tá vendo? Pô mas eu quero fazer Um machado maior É só você aumentar O tamanho do arame Pode ser também Um palito de dente Qualquer coisa O importante É dar uma estabilidade Que o biscoito Vai secar mais rápido E pro escudo galera Eu vou fazer aqueles escudos Tipo de madeira Sabe? Que tem um pouco de metal Em volta Agora galera A gente faz uns detalhes Assim como se fosse De madeira Veja só Eu divido Aqui assim ó Eu vou fazer Como se fosse Várias tábuas De madeira Que eles juntaram Pra fazer o escudo Tá vendo? E uma coisa Muito importante também Galera Como é madeira Ela tem que ter Esses riscos Assim ó Tá vendo? Isso é madeira E como também É um escudo Você pode fazer Detalhes de batalha Umas coisinhas assim Entendeu? Uns isso Como se fosse Uma espadada Faz a mesma coisa No cabo do machado E eu já fiz aqui ó Veja só A parte da Bainha da espada Que vai ser bem fácil Tá vendo? Eu já fiz aqui E eu também posso dar Mais detalhadas Por exemplo Como isso aqui é tipo Um couro Que guarda uma espada Você pode vir aqui Dividir no meio ó Dividir no meio E agora você pode Fazer umas coisinhas Como se fosse Costurado aqui Tá vendo? Isso aí Vem muito A sua criatividade Então invente Entendeu? Faça aí o que você quiser Como você achar melhor Isso que é A mágica De se modelar né? A gente inventar Ser feliz E galera Tá aqui o escudinho dele Bora dar uma detalhada Como se tivesse Um pouco de metal aqui Pra isso eu pego Um pouco de cinza Tá ok? Aí eu vou botar Veja só Aqui em volta E vou rodear Todo o escudo Com esse cinza Agora pessoal Que já tá aqui Eu ponho Um Uma Meia bola Meia bola Então galera Veja só Como tá bacana Isso aqui Ó a bainha Como eu já inventei bem mais Fiz o cabo da espada Tudo aqui Eu inventei na hora galera Isso que é massa Você deixa a criatividade Rolaça aí E fica bem massa Né não? Aqui é o cabo Já botei aqui Uma partezinha de metal Entre muitos parênteses Né? Acho que vai ficar Bem interessante E agora O que que eu vou fazer Vai ser A parte do machado mesmo A parte de corte Tá bom? É o que eu não uso Esse machado aqui Só pra cortar a árvore Rapaz O escudo É pra quando a árvore Cai nele Entendeu? Ele tem que se defender Aí Até vai ser do escudo Evidentemente Então aqui ó Você vai fazer Como se fosse Ó Que que Um barquinho Né? Lembra um barquinho Aí você pode Amassar um pouquinho Também aqui as pontas E aí você põe aqui Ó só Machado bonitinho Né velho? Que é você Vou aproveitar Galera Vou enrolar isso aqui Como se fosse uma corda Acho que vai ficar Muito legal E depois E depois vou prender Aqui como se fosse O segundo cinto Do Conan Beleza? Bora lá Eu já volto Com ele amarrado Com ele com os escudos Prontos As espadas prontas E outra coisa Eu também vou passar Aquele sombreadinho Aqui A água preta Que tá aqui Eu vou passar aqui Que vai dar um detalhe Muito massa Que o preto Vai entrar nas crestas Vai entrar sim Vai ficar lindo Bora lá Bora lá Bora agora galera Que as coisas já estão detalhadas Já tá secando ali As arminhas dele Eu vou fazer a botinha Do Conan Tá bom? Pra isso Eu pego aqui Um pedaço de marrom Parece que só tem marrom Nesse Conan Né rapaz? Aí eu venho E vou enrolar aqui Tá bom? Tá ok Enrolo essa parte aqui E agora eu simplesmente Desço aqui pra baixo Pô Conarquista Se faltar massa Aí você Rapaz Vai ter que adicionar Mais massa aqui Fácil e tranquilo Faz isso aí Você meio que vai Pôr duas tornozeleiras Nele Tá ok? Bora agora galera Atacar o pezão do homem Aqui Eu já botei de um lado Tá vendo? Não é uma lápa de pedra nada Pra isso eu pego aqui Como se fosse esse bloquinho aqui Tá vendo? Amassado Só que ele tem uma pontinha maior Dá pra perceber Aí eu venho E encaixo cá Ok? Eu consigo prender Aí você se quiser Já pode pegar a base Pra ver como é que vai posicionar Ou se o seu não vai ter base Também Veja isso Mas olha aí como já vai ficar legal Né? Aí você posiciona Outra coisa muito importante Que o Conan tem aquelas botas Tipo medievais Que elas tem Não sei como é o nome Mas um babado assim Ó Eu acho que não deve ser babado Assim Mas elas tem Uma bata assim Ó Veja só Até caem um pouquinho Assim pro lado Tal e tal É bem interessante Aí você prende aqui também Faz a mesma coisa do outro lado Quase chegando na etapa final Galera Agora vamos fazer a mãozinha dele Viu esse zoom maroto aqui Rapaz Quase artista Não para Ó galera Uma coisa interessante Você tem que fazer Eu aqui já detalhei o escudo Né? Só como ele tá muito legal E eu botei também a guarda Pra gente prender a mãozinha dele Agora Entendeu? Agora não Bora primeiro fazer a mão Que é importante Né? Mas olha como tá legal Até tentei fazer aqui O furinho de prender Com o parafuso Legal, né? Meus queridos Simbora 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 Fazer a mão dele Eu estico aqui Tá bom? Você que acompanha o canal Vai mudar nada Tá bom? Do que a gente já faz com a mão Só que depois Eu vou detalhar um pouco mais Assim como eu tô detalhando ele todo Né, cara? Então eu puxo aqui Viu só Agora galera Simples Você vai fazer Com estilete Ou com algo que também corte Se você não for assim Muito sagaz Com estilete Peça ajuda a alguém Não tem nada De errado em pedir ajuda Inclusive até um bom sinal É força É humildade Então você vem aqui E faz É Três riscos Que você vai conseguir Quatro dedos Tá bom? Olha só que bacana Aí você divide E aqui vai começar A parte assim Chatinha, cara Porque você vai ter que detalhar bem Então você ó Chega aqui Ele não pode ser pontudo A não ser que você queira fazer Com as unhas grandes Pode ser também, né? Aqui você também ó Perceba que fica muito quadrado Com os cortes, né? Então você tem que dar Uma arredondada aqui Cuidado com essas rebarbas Que ficam cá Galera É verdade que mão Pode ser chato Mas não vai ter jeito Você vai aprender Vai conseguir fazer Uma mão bacana Eu vou fazer Uns dedos mais fortes, né? Porque o cara É todo troncudo Até a mão deve ser malhada Então você faz aqui direitinho Tá bom? Detalha Uma coisa que eu vou fazer também Mostrar pra vocês aqui rapidamente O detalhe das unhas Eu venho aqui com muita delicadeza Ó E tento fazer as unhas E pra ser delicado É complicado, viu? Aí eu faço aqui Veja só também Os detalhes da dobradura dos dedos Ó só como só esse dedo Já tá muito legal Aqui também Eu já posso puxar O ossinho que vem aqui da mão E esses detalhes, galera Você vai olhando aí Uma base na internet Que vai te ajudar muito Tá ok? Vou lá fazer aqui a mão dele E claro Quando estiver pronto Você pega aqui o cana E você vem aqui Ó No cutuquinho do braço dele E fixa Tá ok? Dessa maneira aqui Você fixa Coloca Que vai ficar muito legal Bora lá, meus queridos Vou voltar com ele Já com os bracinhos prontos Meus queridos Acabei de fixar aqui Essa parte da mão Só que legal Fiz ela meio diferentizinha Segurando o machado E essa aqui também Segurando o escudo E agora eu vou botar Como se fosse um bracelete Que fica bem legal também Eu ponho aqui Veja só Um pedaço amarelo Envolvo Depois eu chego aqui Com a régua Um pedaço mais retinho Pra fazer essas duas linhas Que tem aqui Tá vendo? E depois eu faço Mais um detalhe também De batalha Que fica legal Tudo que for relacionado A batalha Combina com o Kona Tá pronto Poxa, ficou muito bom Ó só galera Que show de bola Vamos bora girar aqui um pouquinho Ele sai da base Meus queridos Isso aqui é bem legal Às vezes você tem uma visita Aí você fala Ó, eu que fiz Aí você tira da base Tudo fica bem legal Aqui o escudão dele Meus queridos Vale aí o seu gostei A sua inscrição no canal Coisas boas acontecem aqui E se você, rapaz Gostou e quer aprender mais Aqui é o lugar certo Tá bom? Porque eu também vou aprendendo E vou ensinando pra vocês E vocês vão me ensinando E eu vou aprendendo Tá bom, meus queridos? Fiquem bem Fiquem com Deus Lembrando que violência Só é bacana na ficção Tá ok? Vamos fazer a paz aí galera Tchau, tchau meus queridos Fiquem com Deus Ele é maravilhoso Esse Kona aqui tá bacana Eu gostei Eu gostei dele Vai ser só meu Valeu meus queridos